Como que funciona a ética nas organizações? Vamos falar sobre esse assunto? Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Brasileiro, quem fala aqui é o professor Gleib, sou juiz a mais de uma década, sou pós-doutor dentro desta área, sou professor da JusXPET, que tem o melhor curso de arbitragem do Brasil. Sejam bem-vindos. Estou eu citando trechos da nossa obra pela editora Fórum. E na página 131, cito o Nash, em que ele fala que a ética nas organizações pode ser definida como estudo da norma pela qual normas morais e pessoais se aplicam às atividades e aos objetivos de uma empresa comercial. Então, mesmo que tenham regras específicas àquela determinada arbitragem, obviamente que existem regras universais que necessariamente, pessoal, devem ser respeitadas e seguidas. Então, independentemente de onde você esteja, é imprescindível seguir essas regras morais a fim de não prejudicar terceiros. Quer saber mais?